Música 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 E aí E aí, vamos lá, vamos lá. O que nós temos de colocar o papo, pois, eu não sei o que é que eu vou colocar aqui, mas amarrê, mas amarrê, mas amarrê, mas não sei o ross. o Eram, você vai fazer uma boa curta. Devemos a 10 degrados, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, e depois eu vou fazer uma boa curta. A segunda vez, a segunda vez, eu vou fazer uma boa curta. E aí, você vai fazer uma boa curta. Eu vou colocar a capsaicão para colocar a capsaicão. Vou colocar a capsaicão para colocar a capsaicão. Gashment of of the dila Ebra me jolta jhori e nevo Amei e khanen ae kapa maata nichi eu vou usar um pouco de água eu vou usar um pouco de água eu vou usar um pouco de água Nessa, a gente vai fazer um deslizinho, um deslizinho, que o que se fosse um produto para fazer uma boa Então se aplique com o arroz na panha, a massa do delghi. Como é que se febre com o arroz na panha, 1 pila extraçada só Rainha Você não conseguiu e não conseguiu E agora eu vou misturar os ingredientes, e agora eu vou misturar os ingredientes e agora eu vou misturar. E aí 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 Eu vou colocar um pouco na peça. Eu vou colocar um pouco de arroz na peleinha. E eu vou colocar um pouco de arroz. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos. Veja que as pessoas não gostam de fazer isso, mas não gostam de fazer isso, mas não gostam de fazer isso. eu não sei porque o tipo de cabra está sendo bem gostado e aqui eu vou fazer um gostoso eu vou fazer um gosto de fazer um gosto eu vou fazer um gosto que eu quero fazer um gosto eu vou fazer um gosto que eu queria que eu fiz o gosto a gente fazemos um pouco de novo eu vou fazer uma vez que eu fiz um pouco de 1.4 de cada um pouco. eu vou fazer um pouco de 1.4 de cada um pouco de 1.4 de cada um pouco de 1.4 de cada um pouco. O pessoal descançará um bom brilho, então o poucos é impactante. Agora vamos levar um bom brilho, então podemos levar um bom brilho. Depois deставar um bom brilho, em um bom brilho, e aí a 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